Bora pessoal, mais uma descida, estrada da manutenção, faz joinha aqui, vai todo mundo parar no YouTube agora, bora, 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 estrada da manutenção, mais uma, eu esqueço que dá para tirar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gravação saia bacana. Hoje o dia tá bonita. Tá bom pra pedalar. Tá friozinho, mas também não tá aquele friozão exagerado, sabe? Deixa eu parar pra tirar uma foto. Tá friozinho, tá friozinho, tá friozinho. Daqui a pouquinho é capaz de descer a neblina. Lá pro litoral já tá ficando meio embaçado a vista. Aí eu deixei a galera lá pra trás. Nós estamos em 19. E como eu já conheço isso aqui de cabo a rabo, mas eu nunca desci rasgando. Hoje eu desci rasgando, mas eu vou até a cachoeira da Macumba. Só que ainda tem duas subidonas. Uma delas é essa, que eu já tô chegando no cúmulo. É galera, descer pro litoral não é só descida não, viu? O pessoal acha que é moleza. A pegada é forte. O pessoal acha que é moleza. O pessoal acha que é moleza. A impressão do caramba. Parece que você vai cair quando começa a subir. Dá a impressão de que a bike vai escorregar. Vai sair de lado. Caraca. Nunca desci aqui no cacete Agora é a ladeirona até a cachoeira Da Macumba Olha o barulho dos caminhões aqui Olha o litoral ali Aqui com a GoPro Não dá pra dar zoom com ela gravando Seria legal se desse pra dar zoom Olha lá Deixa eu levantar aqui Dá pra ver uma parte de Cubatão Dá pra ver uma parte de São Vicente A entrada de Santos Mas a visibilidade está começando a querer Descer neblina Não sei se dá pra ver imigrantes aqui também Olha lá Os carros Cara, isso aqui é demais Pra quem gosta de pedalar Isso daqui É o top Eu acho que se perder Não perde de feio Não Perder eu acho que deve perder Mas não de feio Pra Serra do Rio do Rastro O pessoal fala que é muito É muito lindo lá o local Eu conheço por vídeo Vejo Muitos Muitos É Youtubers, né? Postam os vídeos de descendo de carro De moto De bike Só que é muito longe De onde eu moro Dá mais de mil carros Mil quilômetros Mil e cem Fui convidado já pra ir Mas Vou ser sincero Não tenho vontade não Mas que deve ser muito top Não tenho dúvida Olha lá Ali É a cachoeira da Macumba Olha lá Depois eu vou tentar dar zoom lá no Eu faço a Eu monto os vídeos no Vegas Vegas 13.0 Aí eu vou dar um zoom Mas quando a zoom Distorce Não fica legal não Mas a imagem aqui é da hora Eu não sei se a Eu não sei se dá pra pegar o áudio bacana aqui Da água Caindo e tudo mais Não sei se a GoPro tem essa Não sei se vai conseguir pegar Mas o áudio é muito bacana É o que eu falei Dona Fábio Me sinto no mundo apocalíptico Não tem ninguém 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 aqui Eu desci rasgando Eu desci rasgando E o pessoal ficou lá em cima ainda Aí o pessoal vai tirar foto Aí eu não Desconfigurou aqui Opa Não perdi Semana passada Eu comprei terreno com essa bike aqui E me quebrou Me quebrou o suporte da Do velocímetro aqui E quebrou a lente de proteção da GoPro A lente eu já comprei Agora Esse suporte aqui Eu não acho pra vender Pelo que eu tava vendo Acho que é do Garmin e serve Mas precisava testar com alguém Subidinha aqui é brabo Até chegar lá O grupo que eu vim hoje Na verdade eu conheço só Três pessoas E uma delas Eu desci Tem um mês Um mês e meio Dois meses atrás É a Cleo Segunda vez que eu tô pedalando com ela Não a conheço Seu Luiz 68 anos O velho pedala demais Me deixa no chinelo E o Valdery Que é um pouco mais novo que eu Tá com 48 pra 49 Eu já tô indo pras casas 51 Aí Vazio Sem ninguém Subida brava Acho que a GoPro já pega o áudio Pronto Objetivo Alcançado até aqui Vim no cacete Só parei na subida Olha isso Olha isso Olha lá Olha lá Trabalho do pessoal Das religiões Suja muito É isso que estraga Mas tá aí Pessoal Nesse vídeo Nessa tomada Eu encerro aqui Abraço Fico com Deus E até o próximo vídeo Vai